Esse exercício de aquarela é útil para você praticar controle do pincel, controle da água, volumetria, luz e sombra, profundidade e até mesmo pintura negativa. Vamos lá? Você irá desenhar em uma folha de aquarela vários círculos de tamanhos diferentes. Alguns você irá fazer uns na frente dos outros, mas também deixe espaços vazios entre os círculos. Você lembra do exercício dos balões e da transparência? Eu vou deixar os links na descrição, depois dá uma conferida, pois eles são complementares. O tamanho de folha que eu usei foi uma A6, ou seja, eu peguei uma A4, dividi formando duas A5. Depois eu peguei uma das A5, dividi novamente com a fita adesiva, como na imagem aqui. Essa área separada pela fita adesiva é o formato A6. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Sugiro apenas que faça círculos maiores. Não faça círculos muito pequenos, pois pode se tornar muito cansativo. E o objetivo aqui é praticar as técnicas, ok? Você irá pintar círculo por círculo, sempre deixando secar completamente para poder pintar o círculo que estiver próximo. Usei o azul como cor de base e fui mesclando com outras cores, mas você pode escolher a paleta de cores que preferir. Para cada esfera, eu faço uma camada de água primeiro e depois vou aplicando a cor de fora para dentro, deixando o ponto de luz na parte central da esfera. Repita esse processo em todos os círculos. Lembre-se, se tiver excesso de água, retire esse excesso com um pedaço de papel ou com um pincel limpo e seco. Não deixe formar poças, pois além de ficar mais difícil de você trabalhar, vai formar manchas que você não quer. Após trabalhar a primeira camada de cor em todas as esferas, eu espero secar completamente e depois faço uma nova aplicação de cor para adicionar maior volumetria em cada esfera. Nessa segunda camada, eu aplico menos água e também trabalho sombreado nas esferas sobrepostas. Eu sempre começo a pintura de fora para dentro, para criar e reforçar o efeito degradê e assim permitir criar volume em cada esfera. Um ponto importante aqui, eu evito passar pigmento no ponto de luz, deixo branco do papel aparente. Quando muito, passo o pincel com a livíssima aguada ou com o pincel carregado apenas com água. Nesse processo, eu fiz duas camadas de aquarela para cada esfera, mas você pode trabalhar suas esferas da maneira que achar melhor. Música 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 Deixe secar completamente. Para depois vir com a pintura de fundo. Ou seja, aqueles espaços vazios que eu deixei quando fiz os círculos. Agora eu vou vir com a pintura. Para isso, vou usar a técnica de pintura negativa, que consiste em você pintar as áreas no entorno do objeto. Vou deixar alguns links na descrição. Tanto do canal, quanto do blog, onde eu falo sobre pintura negativa. Nesse processo de pintura de fundo, eu fiz umas áreas mais escuras, para adicionar uma maior sensação de profundidade e outras mais iluminadas, com cores mais saturadas, proporcionando assim profundidades diferentes. Se preferir, você pode fazer o fundo todo preto. Fica a seu critério. Música O material celiar que você pode ter, são esses marcadores aquareláveis, que você pode usar para fazer ajustes ou retoques, por exemplo. Para finalizar, esse processo você pode usar não apenas para praticar as técnicas, mas também para criar suas próprias ilustrações. E aí você pode fazer cartões de felicitações, criar artes abstratas para decorar sua casa, enfim, use sua imaginação. É isso, eu fico por aqui, meu nome é Maria Cristina, você está na Aquarela de Maria e até a próxima aquarela. Ah, e não esquece de visitar o blog aquarelademaria.com.br e os outros vídeos do canal. Música Música